Cada vez mais a tecnologia tem invadido laboratórios e consultórios odontológicos, contribuindo para a saúde e para os tratamentos estéticos bucais. Por isso, o Sempre Bem preparou duas super matérias que vão explicar tudo sobre a odontologia digital. A primeira delas a gente assiste agora. A odontologia digital vem ganhando cada vez mais espaço. A tecnologia facilita e dá mais precisão ao trabalho do dentista. O trabalho é feito por uma máquina que escaneia toda a boca do paciente. Basicamente, todos os dentes são fotografados por um equipamento com uma lente de aumento que gera um modelo 3D da arcada dentária. O processo é simples e bem preciso. O primeiro passo é a captura da boca do paciente. Depois é gerado um arquivo no computador, que é escaneado e encaminhado por e-mail para o laboratório. Ou nos consultórios que já tem o equipamento digital, é só imprimir. O que é a odontologia digital? Eu acho que a odontologia digital veio agregar tanto ao dentista como ao paciente. A odontologia digital é a tecnologia implementada dentro do nosso trabalho. Então, são aquelas ferramentas que antigamente eram usadas só nas indústrias e hoje ela veio para a nossa realidade. Imagina você que antigamente, para se fazer um dente, o profissional pegava cerâmica, que é um pó, misturava isso num líquido e ele ia gota a gota construindo um dente. Só que hoje já não é feito mais assim. Hoje a gente sai de um bloco fixo de cerâmica e uma máquina desgasta esse bloco e transforma esse bloco em um dente. Uma das principais vantagens dessa tecnologia é a agilidade. O tempo gasto pelo profissional para a realização desse procedimento é muito menor do que um tratamento feito de forma convencional. Um dente para ser construído de uma maneira convencional, analógica, eu preciso de muitas horas de trabalho. E um dente feito de maneira digital, eu consigo fazer ele dentro de uma hora e meia de trabalho clínico e laboratorial. Então hoje eu tenho pacientes de fora do país ou do estado que eu resolvo o problema dele em um dia. Ele chega de manhã, sai com um sorriso reconstruído à tarde. Eu acho formidável, realmente é bem bastante prático, porque realmente a dentista toma muito nosso tempo, desgasta, idas e vindas. E é bem mais prático a questão da digital, porque toma menos do nosso tempo e é bem interessante. Tchau, tchau. Tchau.